Música Bem, primeira coisa é, vou pegar uma consultoração, agora eu não gosto dessas coisas Ehehe, boi Bom pessoal, olá ou boas, como é que é? Está tudo bem convosco ou não? Bom, estamos aí hoje a gravar um carro novo, desta vez um Cupra, um Cuprazinho, não só de kits, mas é um Cupra verdadeiro E cheio de pops Nota-se muito mais assim Esquece, mano, ele manda cada tiraça Mas é isso, basicamente estamos então a bordo aqui de um Cuprazinho, aqui do nosso amigo João Já sabem, segui-me no Instagram Temos aqui dois homens atrás também, o carro vai um bocadinho mais pesado Qual é o teu nome no Insta ou o teu nome normal? Daniel Daniel e o... Daniel Temos o Daniel 1 e o Daniel 2 Quer dizer, é melhor não, senão ficam chateados E é que o carro vem Cheio, mano, tipo, não é... Não nega É, não, mas há carros que tu conduzes e tu, quando a Senata sai cheio, não notas, mesmo não sendo o carro que eu conduzo, porque aqui há notas diferenças Aqui não notas falta de pulmão, estás a ver? Não, não, não Ah, esquece Mas é, pessoal, já sabem, vamos então deixar umas imagens do carro por fora, antes de começarmos a falar um bocadinho acerca dele Pá, o carro já tem neste momento uma vitaminazinha, se calhar já ali um número ímpar, no caso já temos um número ímpar Valente, não é? Já uma vez me diste? Mas é o que se estima, não é? Um número ímpar Por isso, se vocês quiserem ver, vamos ter que esperar um bocadinho, vamos mandar umas imagens do carro por fora e já voltamos para falar Pessoal, já sabem, subscrever, partilhar essas cenas todas Se tu tiveres um carro para gravar, manda mensagem e vamos tratar disso Até já Tchau 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 Mas é isso, então, basicamente, vamos lá falar um bocadinho acerca do carro Vais nos contar aqui um bocadinho o que é que tens estética, o que é que tens interior, o que é que tens mecânica Começando sempre por fora, estás a ver? Sim Por isso, vamos embora Ok Estética por fora, tenho as jantes 3S DM Lindas, 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 largas, pneu Strat, esquece, jante perfeita Pintei-as tudo de preto, mas de resto, meus pneus já vinha tudo 2,2,5, não é? 40? Sim, sim Fica mesmo esticadinho, esqueçam, que jante perfeita Depois, pronto, vem o kit normal já, o tal kit Copa, o aerodinâmico É composto porquê? Para-choques, embaladeiras? É, para-choques, embaladeiras, o alerón e mesmo a traseira Então, e tens também, os símbolos, não é? Tenho os símbolos pintados a preto, esse já fui eu que pintei, mas queria ver se vou meter em película preta, estás a ver? Ah, porque ele agora está tipo basso, não é? É, é, eu na altura, pronto, faquei aquela tinta Mas para isso é brilhante É E eu quero meter aquilo a brilhante Não, mas isto está a se agarrar na zona, podes falar Ahm... Isto está a se agarrar mesmo para caralho, a traseira não mexe Eu vou-te ser sincero, eu gosto que a traseira mexa um bocado e ela não mexe nada, estás a ver? Não, e... Porque imagina, quer dizer, também, por exemplo Não, e ela não mexe mesmo, mesmo quando tu a levias em curva, ela não mexe E ela não levanta Estás a ver? Ela não sai mesmo, se é perigosa É perigoso porquê, vou-te dar um exemplo, imagina Tu vais a curtir o carro e tu sabes que ele está agarrado Quando ele sair, tu não estás à espera, estás a ver? O movimento já não tem lá o início, vais ter que começar de novo, às vezes não tens tempo, estás a ver? Mas isto também é o hábito, pronto Exato Mas é de ser bons pneus, pronto Aí é que está também Normalmente uma máquina desta tem de ser encalçada E a terceira, mano Isto é uma terceira Nunca fiz uma terceira assim Como é que isto é uma terceira? É uma terceira? Como é que isto é uma terceira? Mano Como é que o Daniel diz que é muita lambra? Mas pronto, conta lá mais que eu estou a me emocionar, conta, conta Então, pronto, da parte por fora, da parte estética, basicamente é isso Pronto, eu gostava de meter um lipozinho tipo à frente, preto brilhante, para ficar mesmo top E ainda gostava de meter mais um vinilzinho com o outro Mas isso já são ideias mais futuras Neste momento mecânico, tenho downpipe Está tudo Tenho filtro KPN de caixa E neste momento Uma ré prozinha top do parrilha Ou parrilha Parrilha, está-se bem, está Tenho ouvido falar do parrilha Eu não ouço falar dele há muito tempo Mas recentemente toda a gente fala dele aqui na zona O gajo anda a ser falado tanto em PDs Como pelos vistos em carros de gasolina Tires top, o fecheiro Mano, era uma terceira, ele estava a pegar cá em baixo Que estupidez, parrilha, parabéns E aí então eu na altura Pronto, ele deu-me agora o toquezinho todo Meteu-me a ré prozinha Quase 300 cavalos Mano, esquece, na boa Tiro, tem popcorn E depois, tem chama Tem chama mas tem tudo E basicamente Eu posso desligar os pops Tipo é só desligar o ar condicionado e ele O que? O que? Esta é a cena Pessoal, eu ainda agora entrei e disse assim Vamos ligar o ar condicionado, daqui um bocadinho Desligamos como foi para puxar E aí não podes Mas o carro não vai puxar, não podes, não me manda pops Literalmente, nunca, nunca, nunca tinha ouvido Essa em toda a minha vida De ar condicionados através dos pops Através do ar condicionado O que eu estava a contar, muitas das vezes o pessoal é só Encostar um bocadinho o pé e ele tá, tá, tá Aqui não, é só o teu ar condicionado Até podemos experimentar aqui uma cedo Ele, às vezes, acaba por fazer na mesma Ou alguma coisa Ou alguma coisa, mas isso é o que ele diz Às vezes gasolina que já saiu, estás a ver? E acaba por ficar e faz Já começaste a falar aqui na mecânica O que é que tu tens mais de mecânica? Para além do fecheiro Para além do fecheiro, não tenho mais nada Neste momento, não tenho mais nada Neste momento, é tudo que já cá está Pronto, tive de meter agora embreagem nova Mas isso, pronto Por acaso, não tinha uma embreagem normal Mas ela está fixe, não está pesada Não é nada Eu adoro estes carros O chassi deste carro é perfeito Sim, só tem esta desvantagem Que eu percebo porque no dia a dia Percebo aqui por causa dos pilares Estão um bocadinho esticados assim para a frente O gás perde visibilidade aqui, não é? Porque o vidro é muito comprido mas é rasteirinho Sim Estás a ver? Uma quarta Mano, uma quarta Tu vais a levar a pisas e ele não vai Conta esse... Interior, também temos originais, não é? É, tudo original Temos estas baquezinhas perfeitas, elas são em Cabedal, por exemplo, quando eu me sentei no início, eu escorregue cá para trás, mas no fim de estarmos aqui sentados, vocês já não mexem pela nenhuma, porque ela é apertada, estás a ver? Sim, sim, é isso. Pronto, depois tem aqui os tapetezinhos do Cubra. Quatro e meio, ele parece que ganha mais pulmão, não é? É. Anticomportamentos, esquece, isto é lindo. Ai, esquece, por que é que eu não tenho carga de gasolina? Ainda não tinha como sustentar uns pops destes. Mas olha, não sei se já vi, já deves ter visto o vídeo do Alexandre Santos, tem um problema, é que bebe, bebe com o caralho. Mas qual, GTR? E este, sim, por causa do GTR, sim, sim, por causa do GTR dele. Filoso, mano, é por isto. Eu, de todos os carros que eu conduzi, eu por norma comparo sempre um bocadinho, porque lá está, nós vamos gravando em todos. Sim, sim. Mas todos os carros que eu conduzi, para mim, este é o melhor chassi que nós podemos ter nas mãos, estás a ver? Pá, GTIs, etc, para mim, Cupra, estás a ver, chassi do Leon 1P, acho que é todos igual. Sim, sim. Este chassi é perfeito, mano, a direção é extremamente linda, tipo, aponta e vai, a traseira é agarrada, estás a ver? Pois, lá está, um gajo que se jogasse um bocadinho o pneu, conseguia ter um bocadinho de comportamento mais ao meu gosto. Sim, sim, sim. Mas é sempre por gostos, estás a ver? Mas, tipo, a frente é perfeita, o carro em si é muito afixo. E depois nós temos o volante, tipo, o volante aqui, faz esta cena, mesmo para tu encaixares assim, é mal, estás a ver? É do caralho. É do caralho. Ele fica com baixas, tu pisas, tu acima, tu pisas, tu pisas ele, arranca para a frente. Ou! Cuidado, tem algum salto aqui. É, porque se é quando não estão a puxar logo. Esses caras gostam mais que eu, aqui é a foda, aqui não gostam. Vamos viajar. Vai, 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 vai. Esqueça-me comigo. E o ponteiro, menino. Tchau. Tchau. É a cena. Que puta, moço. Eita. Vai, é o bichinho, às vezes no micro do caralho. Isto está a andar muito, esquece. Ó a parrilha. Esquece, isto está a andar muito, menino. Ou, esquece. Tu és top, menino. Oh, esquece, isto está a andar para caralho, esquece. Estamos de carro cheio, vocês têm que ter atenção nisso. Estamos de carro cheio. E notas muito a diferença. Não estou a gozar. Não está sempre, não está sempre. Na afetat também estava a falar isso, menino. Eu não sinto. 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 Mano, foda-se. A quarta dista é tão estúpida. Esqueça-me comigo. Pessoal, carro do Caraças, carro muito a fixe, o fecheiro está brutal, as baixas estão brutais, a carroçaria está fixe, o carro está todo certinho, todo alinhado. Muitos parabéns ao João, principalmente porque é o dono. O carro está lindo também. Já sabem, subscrevam, sigam estes homens todos, espero só mais que sei lá o que é. E é isso, pá, deixem também o que é que vocês acham do carro, tendo em conta que estamos a puxar a gente 18, com 4 pessoas cá dentro, atenção. Por isso, é isso, vamos já mandar mais uns popsinhos, que eles às vezes podem curtir. É isso. Pessoal, acordem-se bem. Até uma próxima e fomos. Só só puxar uma segunda só para me despedir. Eu também me despedir do carro, por isso é. Tchau. Tchau, perdem-se bem.